Cerca de 15 mil pessoas participaram do Rocão na tarde deste domingo da Praça do Caltre em Cascavel. A vigésima edição do evento reúne apaixonados por rock e animais. No local tem representações de bandas de rock e da Orquestra Sinfônica de Cascavel. Além disso, foram comercializados produtos e alimentos, cuja renda é revertida a ONG Sou Amigo. Com informações, Sandro Carboneira para o Taroba News.